Tem a cobrança do pênalti, o Pedrinho. Partiu o Pedrinho, bateu! Gol! É do Vasco! Pedrinho faz o quinto gol e vai lá na provocação pra cima do torcedor do Flamengo. Faz 5 a 1 para o Vasco! Pedrinho! E aí, Paulo? É, eu só acho que não precisa fazer a provocação ali. E lá, tudo é... Que agora a torcida do Flamengo tá indo embora, jogaram tênis, chinelo. Então vai ter muito cara, muito torcedor do Flamengo voltando descalço pra casa. Você vê aí a cobrança, o Vasco chegou, 5 a 1. É um jogo que tá praticamente definido. Eu acho que esse tipo de provocação, o terceiro gol do Pedrinho no campeonato, é perigoso. Porque dentro de campo, os jogadores do Flamengo tão sentidos. Enfim, ninguém veio... E aí você pode, de repente, acender um pavio aí. A festa tá bonita, o Vasco merece o título. Tá jogando muito mais, tocando a bola com seriedade. Felipe e Pedrinho, dois grandes nomes. Pedrinho pediu pra sair. O Romário foi outro grande nome do jogo. Então não precisa provocar. Ganha dentro de campo e pronto. Trigésimo quinto gol do ataque do Vasco no primeiro turno. Terceiro gol do Pedrinho. Eurico Miranda aqui, já comemora junto com a torcida, né, Eurico? É o chocolate, é o chocolate, é o chocolate. Já tem festa no banco do Vasco. Durante o campeonato inteiro, a defesa do Flamengo sofreu sete gols. Hoje, sofre cinco. O Eurico Miranda falou em chocolate. E hoje o Vasco está oferecendo aí pros seus torcedores, até o dia da Páscoa, 40 mil ovinhos de chocolate. Gilberto. Faltou a bola com o Nasa. É, definitivamente, o torcedor do Flamengo já vai desistindo do jogo, né? Já vai deixando o Maracanã com quase 25 minutos neste segundo tempo de jogo. E já, já, mexe novamente o Vasco. Pedrinho pediu pra sair. Vai entrar o Rogério, camisa número 17. Jogador feito nas divisões de base do próprio clube. E daqui a pouquinho eu chamo a promoção da ESPN Brasil. Mais cinco kits completos, hein? Você pode participar. Assim que eu chamar a promoção, tem o fax e o e-mail da ESPN Brasil. Aí o Fabão tentando escapar, foi tocado, foi pro chão. Volta pra cima dele. A torcida do Flamengo resistiu bravamente até o quarto gol, mas agora já começa a deixar o estádio do Maracanã em bom número. Petkovic. Já saiu do Mauro Galvão. Invadiu a grande área. Brecou, tentou a pinta, roubou o Mauro, tirou lá de trás o Nasa. Pedrinho. Voltando com o Paulo Miranda. Toca pelo meio com o Alex Oliveira. Aperta o Beto. Aí o Felipe. A dividida lá do Amaral sobrou pro Rodrigo Mendes. Dividiu o Odivã, tirou o pé o Petkovic. Pedrinho. Faz uma embaixadinha. E dá duro pra cima dele o Juan. Saiu o cruzamento. E a bola nas mãos do goleiro Kleber. Palomino, enquanto a torcida do Vasco faz a festa, o herói dessa conquista aqui do primeiro turno, tá ali sentadinho. O Romário voltou do vestiário. Tá sentado com a mão no rosto, olhando calmamente a partida de uniforme, de chuteira. Os jogadores do Flamengo partem pra cima agora do Pedrinho, porque ele fez aquela embaixadinha. E vai lá o Fábio Baiano pra tentar pegar o Pedrinho. E o Beto chegou chutando o Gilberto. Pintou confusão. Tanto provocou que sobrou, né? Eu falei que tinha que ter cuidado com esse tipo de coisa. A mesma embaixadinha que deu problema no Campeonato Paulista, também deu problema aqui no Campeonato Carioca. Tá aqui o Pedrinho. Sai rapidamente agora o Pedrinho. Pedrinho, e aí? O que é falar o Pedrinho sai retirado por um segurança do Vasco. E é de se elogiar a participação do goleiro Kleber. O goleiro Kleber tentando evitar o tumulto, fazendo de tudo pra evitar o tumulto. O Fábio Baiano correu atrás do Pedrinho. O Beto também. Quando seguraram o Fábio Baiano, o Beto subiu no meio daquele bolo de jogadores. Tá aqui o Felipe, que é amigo do Pedrinho. Melhor amigo do Pedrinho. O que é que o ônibus, Felipe? Ah, o Flamengo tá nervoso, porque tá perdendo. É assim mesmo, faz parte do futebol. Você achou que foi certa a atitude do Pedrinho de fazer embaixada? Ele faz o que quer. Quando a gente tava perdendo, eles fizeram, pô. É o que dá. Eu falei que aquela atitude do Pedrinho poderia provocar. Os ônibus estão muito exaltados. O Flamengo entrou em campo, se aplicou, lutou. Poderia perder, claro. Sabia que o time do Vasco... Olha aí, ó. Esse tipo aí vai fazendo a embaixadinha. Já tivemos esse episódio ano passado no Campeonato Paulista. Custou até o corte do Edilson da seleção brasileira. Olha a entrada do Juan pra cima dele, ó. O Juan já deu uma tesoura. E tomou o cartão amarelo por isso. Era pra ser expulso por a entrada. André. Vamos ouvir o Leandro, ó. Leandro, é tudo contra o Pedrinho? Oi? Tudo contra o Pedrinho. O problema foi o Pedrinho? Não, não precisava dessa briga toda. Não precisava de tudo. Chegar aqui no Mauro Galvão, Paulinho. Mauro Galvão que agora tá com a faixa de capitão do Vasco. Conversando com os companheiros. Uma festa tão bonita pro Vasco. Jogo já decidido. Não havia necessidade de tudo isso, né, Galvão? Não houve nada, não. Só foi um desentendimento ali. Acho que entre o Pedrinho e o Bob Baiano, né? Mas ninguém tocou em ninguém. A gente foi ali pra apartar. Não tem necessidade disso. Eu acho que o futebol tem que ser jogado. Eu acho que as duas equipes são grandes equipes e não precisam disso. Eu tenho certeza que você condena a taxa do Pedrinho de fazer uma embaixada, né? Ah, eu acho que ele foi bem muito rápido também. Não foi tudo isso. Não foi tudo isso, mas foi, né? E o grande problema, o grande problema é o seguinte. Veja de novo aí o Pedrinho, sai fazendo embaixada, já iria ser substituído. Já havia pedido a substituição. Chega o Juan, dá uma entrada fortíssima no joelho do Pedrinho. E essa provocação gera confusão fora do gramado. Agora a confusão é na Gerais e você tá jogando aí. Porque o torcedor fica embalado nesse clima também. O grande problema é isso. É uma irresponsabilidade que sai do campo e passa pra arquibancada. O Abel foi lá conversar com o Paulo César Capegiani. O que você falou pra ele, Abel? Não pode fazer isso, pô. O Pedrinho te respeitou, pô. Tem que fazer até 10 gols se puder. De respeitar, não. Aí, o Abel... Que ficando o Pedrinho. E não surpreende essa atitude do Abel, hein, Paulo? Aí é que tá. Quando começou o nosso abre-jogo, o Cícero Mello entrevistou o Júnior e o Júnior disse assim... Ah, o Abel era um jogador de pouca técnica, jogador de muito vigor físico, mas foi sempre leal. E isso é o que você tem que ser, leal. O Pedrinho não precisava desrespeitar o Flamengo. Não precisava querer pisar em cima do próprio Flamengo. O Flamengo já tá com seu orgulho abaixo de zero, tá ferido. E aí pega do outro lado. Tem expulsão, hein. Alguns jogadores perdem o equilíbrio e pronto. Tem expulsão, hein. Acho que o Ivan foi expulso. Vamos saber aqui. Vamos saber aqui do abre da partida, do Mauro Galvão. Quem é que foi expulso, amigo? Quem é que foi expulso? Segura a substituição lá. O Mauro Galvão. Expulsou o Ivan. Tá fora o Ivan. É, o Mauro Galvão pediu pra segurar a substituição. Já que o Ivan foi expulso. Vai, eu quero. Vou virar cinco. Calma, calma. Nós já temos cinco minutos de paralisação. Eurico, fala ali com a Bela. É, mas expulsou o Ivan. Tá lá, tá lá, tá lá. Já tá aquecendo. Expulsou o Beto também, hein. Eurico mandou o Júnior Baiano aquecer. Expulsou o Beto também. Agora confirmado. O Beto tá deixando o campo também. Então são quatro expulsões até agora, né. Quatro expulsões. No primeiro tempo nós tivemos Luiz Alberto e também o Viola. E nesse segundo tempo o Odivan e o Beto. Na confirmação dos nossos repórteres aí. Tá aí no detalhe pra você, o Beto. E a substituição muda no Vasco. Então não entra mais o Rogério. E o Júnior Baiano já foi assinar a suma pra entrar no lugar do Pedrinho. E o Beto tá tentando chegar no Biraci. Tá inconformado o Beto. Sendo segurado agora pelo Fábio Baiano. O Klemmer também. E o Odivan também tá tentando chegar no Biraci. Tá querendo buscar explicação lá. Tá aí o Beto. O Odivan também vai na pressão pra cima do Biraci. Agora mais, mais do que elogiável a atitude do técnico do Vasco da Gama, Abel Braga, que foi até o Paulo César Catejani, pedir desculpas pela atitude do Pedrinho. Exatamente. Olha, você tá revendo aí... Essas são imagens daquela confusão anterior. Você tá revendo aí, viu? Isso já é imagem ao vivo. Isso já é imagem ao vivo. Tá saída lá do jogador Odivan. E saindo aí o Beto. Sob a escolta do onça. Saiu aí o Odivan. Tá doido, Davi, do Odivan. E não quer deixar o campo, Beto. O presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, desceu pro banco de reservas. A expressão do Edmundo é um negócio impressionante. Realmente bastante chateado. Não acredita no que está vendo essa noite no Maracanã. Tá aí o Beto Gilberto tentando segurar o Beto. Jogaram juntos no Flamengo. Indo atrás ainda do Pedrinho. Fábio Baiano também indo atrás do Pedrinho. Tá por ali o Odivan encarando o Fábio Baiano. Essas são imagens recuperadas de toda aquela confusão. E o Fábio Baiano foi quem mais se irritou no momento. Eu acho que o Pedrinho tá errado. Porque não pode fazer isso. Você não pode menosprezar o adversário. A festa tá bonita. O Vasco tá ganhando merecidamente. É o campeão da Taça Guanabara. E acho que também do outro lado tem que haver equilíbrio. Mas nem sempre você pode cobrar. Porque o cara tá perdendo de cinco numa decisão. A cabeça dele, os nervos estão à flor da pele. E agora me parece até que o Eurico Miranda tá fazendo uma reunião ali com o Francisco Aguiar. Que é diretor da federação. E eu não sei.